Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da primeira fase. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 megawatts hora por mês. Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidroelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura com vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kWh de energia por mês, cada painel. Considerando a mini usina hidroelétrica opere 24 horas por dia com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade seria D. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Primeiro raciocínio, a energia total que essa comunidade consome, ela vai ser dada, no caso, por parte da energia solar mais a energia da usina. A energia total é de 2 megawatts hora. A gente vai saber, então, de acordo com a instalação da usina hidroelétrica, quanto que eu vou gerar aqui. A diferença entre a energia total consumida e a energia produzida pela usina hidroelétrica vai me dar o total de energia solar que eu preciso. Com esse valor da energia solar, eu consigo calcular quantos painéis solares eu vou utilizar. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. 1 mega é igual a 10 elevado à sexta. Então, aqui ficaria 2 vezes 10 elevado à watts hora. Como ele falou em energia em quilowatts hora, eu posso dizer, então, que isso aqui vai ser o quê? 2 mil quilowatts hora. Então, eu sei que a energia que a comunidade consome no mês é de 2 mil quilowatts hora. Agora, vamos pensar na usina. O que a gente sabe da usina? A gente sabe que a altura da queda d'água é igual a 15 metros, certo? E a vazão é de 10 litros de água por segundo. 10 litros de água por segundo. Aí, aqui, com esse raciocínio, eu posso pensar assim. É, potência é igual a energia divididos pelo tempo. A energia que eu vou utilizar é a energia potencial gravitacional. Então, eu posso dizer que potência vai ser o quê? Mgh divididos pelo tempo, certo? Porém, aqui, o problema foi bem camarada com a gente. Ele disse que a densidade da água é de 1 quilo por litro. O que ele quis dizer? Que 1 quilograma é igual a 1 litro de água. Então, na minha situação aqui, vai ficar assim. Potência é igual a 10, já que são 10 litros, né? 10 quilos, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 15 metros, divididos pelo tempo, que é 1 segundo. Então, eu sei que a potência é de 1.500 watts, certo? Ou, se você preferir, 1,5 quilowatts, né? Porque vai dar 1,5 vezes 10, a terceira watt. É a mesma coisa que 1,5 quilowatts. Agora que eu sei a potência, eu posso descobrir quanto que essa usina vai gerar em um mês, certo? Então, eu sei que a energia gerada vai ser igual à potência, vezes o tempo que ela ficou gerando energia. Então, a energia vai ser o quê? 1,5 quilowatts, vezes, ela vai gerar por 30 dias, né? Então, vai ficar o quê? 30 dias, vezes, 24 horas, já que é quilowatts, hora. Então, eu sei que a energia vai ser igual, quando eu pego 30 vezes 24, vezes 1,5, isso vai me dar 1.080 quilowatts, hora. Então, agora que eu sei quanto que eu tenho de energia gerada pela usina, eu vou descobrir quanto que eu preciso de energia solar. Então, fica assim na minha conta, ó. Vai ficar assim, 2.000 quilowatts, hora, menos a energia da usina, que é 1.080 quilowatts, hora. Isso vai me dar a energia solar. Então, eu sei que a energia solar vai ser igual a 920 quilowatts, hora. Então, isso é o que eu preciso de energia solar. Então, agora eu faço uma regra de três. Se um painel, certo, ele gera 40 quilowatts, não é, ó? 40 quilowatts, 40 quilowatts, hora. Quantos painéis gerariam 920 quilowatts, hora? Então, x é igual a 920 divididos por 40. Quando eu pego 920 e divido por 40, eu acho 23. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza?